Existem diversas maneiras dos fãs demonstrarem carinho aos ídolos. Talvez uma das mais conhecidas e populares seja o cosplay, um hobby que nada mais é do que se fantasiar de algum personagem, sendo ele de quadrinhos, games ou desenhos animados. Eu sempre gostei de personagens, de histórias, séries e filmes, e eu sempre fui em eventos. E aí acabei fazendo amizade com pessoas que faziam cosplay e decidi fazer também. A Ana, ou Supergirl, conta que sempre foi de assistir seriados e filmes, e que isso teria sido um dos fatores para que ela começasse com o cosplay. Comecei a assistir a série e eu adorei a personagem. E aí os meus amigos que faziam cosplay começaram a falar que você não faz ela, parece, fisicamente, e a personalidade também da personagem é parecida comigo. Mas eu faço outros personagens também. Eu tenho um cosplay, o meu primeiro cosplay na verdade foi de Soldado Invernal, uma versão feminina. Agora eu estou preparando o da Lagertha, que é de uma série, Vikings, e pretendo fazer outros. Só que é mais legal quando você tem a semelhança física com o personagem, porque fica mais autêntico. Do personagem no papel para a realidade. Esse é um dos principais conceitos do cosplay. E pode ter certeza que confunde muita gente. As crianças realmente acham que ela é a Supergirl. O meu irmão, inclusive, a primeira vez que ele viu ela fantasiada, ele ficou assim, nossa, mas é mesmo a Tata? Toda personagem tem alguém para ajudar. E neste caso, também ser a fã número um. Eu vou com ela nos eventos, tudo, o pessoal pergunta o que eu sou dela. Quando eu falo que eu sou irmã, eles falam, nossa, você é irmã da Supergirl. Então é muito, muito, muito legal. E é claro que em um estúdio de desenho tem mais gente que também é apaixonado por personagens. Capitão América. Super Homem. Batman. Por quê? Ah, não sei, mas eu gosto dele. Não sei, mas eu gosto dele.